A Rodrigo Simão, ao SESI, parabéns ao lado do nosso prefeito Pedro Bernabé, prefeito junto com as crianças, recebendo o Miguel Iense, Rodrigo Simão, o SESI, que é uma indústria, um celeiro de talentos esportivos, fez questão de apoiar o Miguel Iense, está junto com a garotada, os atletas do SESI. Parabéns, vamos acender neste momento, a Pira Olímpica, em Miriguim, o fogo sagrado das Olimpíadas 2016, está aí, parabéns Rodrigo Simão, parabéns ao SESI, parabéns Miriguim, entrando na história, morreu em 2016, é Miriguim. Parabéns, 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 Parabéns.